É Bia Sosseck aqui no Espírito Santo E pra cantar comigo, meu amigo Rodair de Paula O capixaba mais querido do Brasil, vem pra cá O capixaba é uma baranaense, vamos para falar de amor Bia Sosseck, que prazer A vida passa, telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo, nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vamos ser outra vez nós dois Vai chover Pingos de amor A vida passa, telefono e você não me atende mais Será que já não temos tempo, nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vamos ser outra vez nós dois Vai chover Obrigos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover brigos de amor �들 Obrigada, Andaiu de Paula, meu amigão Eu que te agradeço, minha querida amiga Pia Sossex Seja bem-vinda no nosso estado do Espírito Santo